A polícia militar apreendeu drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Caratinga. Foram apreendidos dois pés de maconha, 139 tabletes e uma barra da mesma droga, né? Pedras de crack, balança de precisão e quantinho de eras, tudo que tá sobre a mesa aí, ó. O sargento Antônio de Barros, ele até tava nessa ocorrência, ele vai comentar pra gente aqui. Põe ele pra falar. De posse de várias informações da comunidade ordeira daquele local, nós solicitamos a justiça, mandado de busca e apreensão pra aquele endereço. E várias guarnições se deslocaram até a tal residência, onde foi franqueada pela moradora. E nesse local, nós conseguimos lograr isso e encontrar algumas pedras de crack, substância análoga a crack, e também maconha. Bem como valores um pouco altos, em razão do comércio de drogas. Em buscas mais aprofundadas nas adjacências da residência, nós encontramos aí uma sacola com uma grande quantidade de substância análoga a maconha, né? Duas barras de maconha, várias buchas, balanço de precisão, facas, material pra dolagem das drogas, né? E o local lá é bem conhecido pela polícia e funciona, assim, um comércio bem intenso de drogas ali, de outurnamente. Nós não conseguimos, né, prender o proprietário da droga. Nos fundos dessa residência, estavam sendo cultivados aí dois pés de substância, pés de planta conhecida como canapa sativa, né? Também fizemos recolhimento dessas plantas e será entregue à autoridade judiciária. É, e lá o pessoal vai responder, né? É sem crenca toda aí, sargento. É, e lá o pessoal vai responder, né?